Música Estamos de volta com mais um rolê de Digimon World 3 Vamos enfrentar o líder de Gamble Preciso clicar na tela para o controle funcionar Isso, funcionou Então vamos trocar ideia com ele Ah, o que? Eu gosto disso, um desafiador Pô, finalmente a parte aqui doblada Líder de Gamble, eu tenho uma pergunta Pode dar sua insígnia para voltar ao mundo real? Desculpa, eu não posso doar a insígnia Estas são as regras Se você quiser, terá que me vencer Tudo bem, eu sabia que você iria dizer isso Então vamos lá, vamos para a treta Parte o porradeiro Aí, estreando o Taomon Numa luta de... Caraca, olha o tetra-sport dele Maneiro, maneiro Luta de... Contra líder É legal isso Uou Ele é forte Vamos ver se eu consigo derrotar ele Porque provavelmente eu sou bem mais rápido que ele também Não Mano, ele tirou 3.000 de HP Não, 2.700, né? Mas ainda assim Cacetada, mano Eu vou começar com... Ah, mano, vou botar o Magnangemon Mesmo que eu não... E eles dois tem... Tem... De evolução Maneiro Depois eu vou ver essa situação aí Então, a chance... Do Marinangemon Vem morrer Num suspiro É gigantesca Então... Eita Ah, eu posso tacar duas vezes No momento Vou tentar mesmo o golpe Vou ver o que vai dar Porra Porra, que michuruca É... Ah, ué Acabei de atacar... Não entendi você, não Eu ataco duas vezes Aí você ataca duas vezes Não entendi a sua lógica É, então É isso Eu vou botar o... Tem que botar o... Ah, não O Agromon Faz sentido eu botar ele Porque ele tá level 98 Então, se eu vencer essa batalha com ele vivo Eu posso... É, ele vai chegar level 99 Não sei se vai acontecer algo Se eu vou poder fazer alguma coisa Mas, enfim Já revivi os bichos Mesmo se ele morrer Ele tá tranquilo Mas a defesa dele é ótima Então, eu acho que... Ele aguenta o trampo Porra, boa garoto Esse é 10 Vamos lá Atomic Blaster Porra, tirou 1500 Realmente Eu demorei pra perceber Que ele tirou tudo aqui Porra, minha tal É muito feia Eu vou de novo com o Atomic Blaster Porque esse maluco não tá de brincadeira não E eu não quero ficar revivendo muito os outros não Que eu acho chato Desgraçado Tacou bosta em mim Isso eu indico Vou usar o Counter Alert Eu vou testar coisas É, meu golpe normal Muito mixuruca nele Vamos ver se o Atomic Blaster Vamos ver se o Atomic Blaster Desistir Rapaz, ele é brabo Vou usar o Mega Strength Ah, achei que o Counter Alert Ainda estaria contando Mas, tipo, ele é assim Tem uma defesa muito boa Tem um HP aparentemente bem grande Mas o ataque dele é um lixo Ao menos contra o meu Vilmon Mega Ah Mano Bora tomar no seu Ah Então eu vou mudar um pouco a minha estratégia, vou botar um Angemon, trocar com Amon, com Grab, ué, montar o Amon usando a desevolução de DNA, vamos ver o que vai dar né, que às vezes, eu nunca vi isso na minha vida, então, é garoto, o caralho, virei um galinhão do caralho, ué, o que, ele só carrega todo mundo, é isso? Não entendi o que ele fez não, porra, achei que ele ia dar mó golpe bizonhento em cima do maluco, e aí e aí e aí Mano, já tem 7, quase 8 minutos de batalha, cara, eu não aguento mais, tá aqui é boss fight, mas ainda assim, sei lá, a boss fight daqui é meio bosta, fight, Eu vou tentar algo meio que arriscado, vai ser bater nele, e rezar para ele não usar, ou não usou? Mas também eu não estava contando com ele ficar com o HP vermelho, mas espero que eu consiga matar ele, por favor. E aí E aí E aí Vou usar, usei a galinha de novo lá, da transformação, só para ir para o Magnan Gemma, e ver se ele, vamos ver como é que o Mega Tornado funciona contra ele, Puta que pariu! Porra Ah, tá desagradável, é verdade meu plano principal? Não era nem ver o lance do Magnan Gemma, se ele ia fazer alguma coisa útil, porque eu não estava contando muita coisa com isso não, mas eu vou apelar para o Grapp Leomon, para ver se ele consegue dar um sarrafo nesse maluco, porque ninguém está conseguindo, o maluco é muito chato, cara. Porra Porra Vai lá É, estou atirando mais que geral É, eu vou no soco mesmo? Só por esperar e dar mais um dano, eu vou no soco mesmo? Não O maluco é Não Então Agora eu vou usar o Life Plug pra aumentar, carregar a minha manga, também né, eu fui bem, eu usei o negócio lá da troca duas vezes, todo mundo sabe que o troca troca é foda, agora reza pra Deus, uuuh, agora sim, uuuh, agora sim, uuuh, agora sim, uuuh, agora sim, uuuh, eu vou, provavelmente eu não tenho uma velocidade tão diferente da dele, então vai ser difícil eu ter acesso a dois golpes, mas também não creio que ele tenha Mega Ré, Mega Riel, ah não, já matei, tranquilo, porra, glória a Deus que batalha longa da desgraça, que isso, finalmente sim, eu também venci o líder de Gambo, me desculpe por fazer você lutar, Mediocre, eu quis ver isso, você realmente pode lutar contra o A, ah, entendido, alguma coisa toma aí, eu ganhei signo de Gambo, você é forte bastante pra lutar, mas eles também são fortes, então mantém a guarda, obrigado líder de Gambo, então, o que eu preciso fazer agora, eu, eu, eu não sei, peraí, deixa eu dar uma olhada no mapa, ah, agora eu acho que eu sei o que eu tenho que fazer, não tenho certeza, mas acho que sei, é, vou primeiro dar uma descansada, né, porque essa luta foi extremamente cansativa é, o que acontece, agora eu tenho que ir em direção ao, aquele negócio lá que eu falei mais cedo, que eu tenho que procurar agora a Câmara pra poder voltar pro mundo real e, isso eu tenho que procurar, e fica no, também no setor norte, então eu tenho que achar onde ir agora, mas eu não tenho muita certeza de onde está, na verdade eu acho que eu sei, eu tenho que ir agora em direção ao, academia lendária, eu vou salvar aqui dentro, que já fica um caminho já andado, e também eu vou ter que dar essa volta do mesmo jeito, acho que é ali embaixo, mas não é por aqui que chega ali embaixo, tem que ir pra cá? Não sei, eu não faço ideia de aquele lugar, mas eu tenho quase certeza que é por aqui, se eu subir pra cá, tem escadinha, pra, é aqui? Não, não dá nem pra passar ali, tô sendo otário demais, baixo, caceta, pô, sinceramente, falando com muita sinceridade, na verdade eu acredito que, existe a possibilidade de eu botar o Gromom na frente, porque senão não vai aguentar alguma mão não. Ah, é aqui. Mas, enfim, é isso aí, eu vou estar explorando isso aqui melhor no próximo episódio, e é uma mão muito da hora, eu aconselho jogar com eles, mas, enfim, até o próximo episódio, o próximo episódio tá seguindo esse negócio do rumo, e é isso aí, é nóis.